eu encontrei aqui ó meu amigo geladeiro, e aí rapaz, tudo bom, acaba boa, Gela, pega o número pra mim lá na hora que eu destantei em cima o nove eixo, rapaz, bicho eu também, eu ia parar rapaz, viu a fila de carro atrás, foi aí na hora que eu ia parar o nove eixo me atrapalhou, o caminhão é igual esse seu toquinho, dois mil, eu vou pegar, vou passar lá, vou até gravar, vou até gravar ele, Pois é, manda pra mim, manda sim, aí ó, o conjuntão do geladeiro aí, tá aí pra onde ela? Sem conta o conjunto aí, ó, sem conta aí ó, tá vendo aí ó, dois mil e cinco, e a carreta é, noventa e sete, noventa e sete, é, mesmo da minha, noventa e sete rodagem sem câmera, é, suspensão foi toda feita, toda revisada, toda revisada, cavalo é top, quatro anos que eu tenho mesmo, é, quatro anos, montou dois mil e cinco aí ó, um Eurotec 370, E é, ô, 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 Gela